Está aberta a sessão, consegui a ordem de trabalho. Está ali na cadeira onde eu estive e ele é um bocadinho. E ele tem muito trabalho e não consegue ler todas as cartas, nem todas as coisas que enxergam. Por isso não consegue fazer tudo, tudo, tudo. A sério. Para mim, ser político, eu não estou muito nesta área. Eu queria ser futebolista, mas gostei que vi que todas as escolas vão ajudar todas as crianças que necessitam. Este gente merece, porque mostra que os meninos, com ciências, têm os mesmos direitos que nós. Por que é que tu és escolhido para secretária? Tu és o que te ofereceste ou... Não, votaram em ti. Votaram. Votaram em ti? Deveu ser eu e ele devia te faltar. Por que características? O que é que tens de frente dos outros? Deveias te faltar. És mais responsável. Por que é? Olá. Olá, câmera. Sou... Apareceu-te, Ráli. Mais adulto. Eu garanto que tento fazer todas as coisas que me pedirem, que me pedirem. Tento, meto, faço os possíveis para resolver os problemas. O que é que vais ser quando fores grande? Ser em fevereira. Ser em fevereira.